Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Bom, aqui é um pouquinho de histórico, eu não vou me ater muito mais para aprofundar mais a questão do histórico, mas sabe-se que a febre afetosa é uma doença que já vem sido notificada, logicamente, bem antes de se conhecer o agente etiológico, o vírus que causa a febre afetosa, o FMDV, justamente os casos de doenças eram notificados relacionados ao sinal clínico observado no animal, o que trazia de problema. Então, esse primeiro relato que vem a ver com uma doença semelhante ao que foi atribuída a febre afetosa é de 1514, que foi tirado pela Itália, na Itália, então isso já há um bom tempo, conhecimento dessa doença, que se propagou através do século XIX também, que não teve tanta importância por conta também de conflitos que existiam na época e também que você não tinha um comércio tão grande assim de animais relacionados a diferentes áreas, diferentes entre os países também. Em 1764, o Zagá fez uma demonstração da infecciosidade, da capacidade de infecção do agente etiológico para justamente chamar a atenção da opinião pública para os casos que aconteciam em bovinos e em suínos. Então, via que o animal poderia ser um transmissor de doenças. Nesse tempo, observou-se também que casos que eram semelhantes também na população humana, com sinais clínicos característicos, que é da febre afetosa e como sinais de doença vesicular, também aconteciam no ser humano. Tanto é que a gente tem doenças muito comuns aí, mas são patógenos, são agentes etiológicos completamente diferentes entre população humana e população animal, de doença vesicular. A gente tem diferentes aí, por exemplo, a gente tem doenças em recém-nascido, em crianças, que é considerada a doença do pé e da boca, que também chama Fulten Mouth Disease, o FMD. Só que você tem também daí a febre afetosa específica para a população animal, você tem estomatite vesicular, que essa sim causa um problema muito sério também transmitido para seres humanos. Então, nessa época, em 1774, o Sagal fez essa demonstração dessa capacidade infectante da vesícula, do líquido ali, mostrando que poderia ser transmitido de animal para animal e o poder dessa transmissão. E isso justamente para atrair uma atenção pública, já que o comércio dos animais na época começou a se alavancar e ser um grande ramo aí da economia local. No século XVIII, também aí no 1700, pela vez da segunda metade, também já observaram que você tinha infecções específicas, onde vários autores que também assimilaram outros trabalhos relacionados a bactérias que estavam relacionados apenas a um tipo de infecção ou a uma doença, foi atribuído também a mesma situação para esse agente etiológico, que até então não se conhecia, se era um vírus, que era um vírus, não se tinha esse conhecimento ainda na época, que essa agente era causador específico também de uma doença vesicular em bovinos. Então, assim como outros autores que descreviam essa mesma relação específica de infecção para bactérias e doenças causadas por protozoários, ele fez a mesma coisa, o Bollinger fez essa mesma demonstração de infecção específica pelo vírus. Em 1897, pegando 1900, do século XVIII, já finalzinho do século XVII, aqui também, perdão, do século XIX e do século XX, a gente já começou a observar que seria a primeira doença, uma das primeiras doenças, melhor dizendo, associada a um agente etiológico ainda não conhecido. O Conde, a filtragem, o que era um método bastante importante e eficiente até nos dias de hoje para a limitação de, por exemplo, impedindo a transmissão, por exemplo, de bactérias, protozoários, de organismos maiores, viram que a filtração não era uma medida eficaz para impedir a doença no animal. Então, observamos que você tinha o quê? Que não era uma bactéria ou nem um protozoário que causava a doença. Isso aqui tem a ver até na situação, entendendo aí o histórico, o desenvolvimento, a identificação do primeiro vírus, que foi o vírus do mosaico do tabaco. Então, viram o quê? Que mesmo filtrando, onde seguraria bactérias e protozoários, onde aquele filtrado não teria esse agente etiológico, esse filtrado foi passado para um outro animal e, mesmo assim, conseguiu transmitir a doença. Então, é a primeira doença animal atribuída a um possível vírus, já que em 1900 você não tinha ainda essa correlação, o que era um vírus ou não. Não se tinha esse conhecimento aí, porque isso foi somente décadas à frente. E aqui foi justamente, mostrando aí por um gráfico da Unização Pan-Americana de Saúde, da panaftosa também, que foram o ano, praticamente, do primeiro caso relatado de febre aftosa nas Américas, tá? Então, na América do Norte, pode observar que foi muito próximo, no Brasil, Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, que justamente são os países detetores de grande volume de rebanho bovino, tá? Então, logicamente, a tensão vai ser maior, então, com isso, havia uma vigilância maior. Então, se houve casos nos Estados Unidos, né? Bajo, dada a proporção na época de transmissão das informações, logicamente que era muito mais difícil, não é em tempo real hoje, né, como é hoje, né, ou décadas passadas, mas você teve, praticamente, surgimento e a vigilância constante desses países onde apresentava maior população bovina. Depois você teve, né, nos outros países, como México, você teve aí, né, na Venezuela, Colômbia, Peru, né, Paraguai, mesmo aqui a gente não tem uma data fixa, mas, por exemplo, né, no Uruguai é a mesma coisa, Chile, tá? Então, praticamente, surgiram ao mesmo tempo nesses países de grande população e de alto consumo também de carne bovina, né, do abate, o mercado de gado bovino também era muito grande, consequentemente, a vigilância também, tá? Em 1993, gente, terminando aí já o histórico, a gente vai falar dos principais focos, tá? Pra também não ficar tão maçante a aula, falar muito de data aí pra vocês. A Itália, né, havia, tinha problemas aí com o gado importado do leste europeu e começou a observar também a presença, né, de vesículas, né, começou a manifestar casos aí o que letou as autoridades italianas, tá? A implantar sistemas aí, vigilâncias maiores também com isso, tá? Em 1997, né, Taiwan, Taipei, né, não Taipei, perdão, tá errado aqui o slide, né, Taipei, China, Taiwan, que era livre por 67 anos, apresentou focos aí de febre aftosa, tá? Então, desde aí de 1997, no tempo do caso, antes de 67 anos livre da doença, teve que sacrificar 44 milhões de suínos, ou seja, 38% da população de suínas foi abatida, tá? E o que é impróprio pra consumo também. Então, prejuízo absurdo, estima-se aí de 6 bilhões de dólares causados pelo vírus do tipo O, tá? Do vírus da febre aftosa, tá bom? De 1999 a 2000, aí é que tem a maior repercussão, a maior relevância de febre aftosa na história da humanidade. Essa etapa, ela é conhecida como o desastre, né, the disaster. Por que isso? Porque houve uma propagação maciça, tá, de um vírus tipo O, que foi na época, era suspeitado que haveria um novo tipo de vírus de uma forma de transmissão muito mais rápida, de uma forma de transmissão mais eficiente, chamado de panásia, tá bom? Voltando ainda no foco, começou aqui em Taiwan, tá? Aqui, ó, mostrando aqui um pouquinho pra vocês aqui, ó, tá vendo? Aqui seria Taiwan, aqui próximo, China, em 99. Então, eu falei pra vocês, era livre de febre aftosa há 67 anos, tá? Então, em 99 a 2000, Taiwan teve casos em bovinos e ovinos do vírus tipo O, em 97. Por exemplo, ele alastrou aí por 99 também. Se alastrou na Coreia, também, que era livre por 66 anos. No Japão, que estava livre de doença há 99 anos. E na África do Sul, que nunca houve um caso da doença, tá? Um sorotipo ainda nunca encontrado antes, que foi o SATI-1, 2 e 3, né? SATI, que é South Africa 1, 2 e 3, como vocês viram na primeira aula de febre aftosa. Então, eu vi que a coisa tá tomando uma proporção muito grande. se alastrando muito grande, o que necessitou o abate de vários e muitos animais, tá? O que que ele causou? Em 2000, nós tínhamos esse cenário, tá? Os países aí em vermelho, que haviam casos de febre aftosa notificados pra Organização Mundial de Saúde Animal. Então, todos os sorotipos foram identificados para a OIE, né? Pra Organização Mundial de Saúde Animal. E esses países aqui, que a gente pode observar aqui, que estão em vermelho, incluindo o nosso querido Brasil. Em 2001, os países que estão aqui em verde, escuro, é os países que também estavam com ou um foco recorrente ou com casos ou focos novos da doença também. Então, você pode observar que já se alostrou também um pouquinho. E olha o que que entrou aqui, olha o continente europeu 2000. Em 2001, você teve aí França e também Inglaterra, tá? Reino Unido em geral. Que é justamente dessa forma como ficou parte da Europa relacionada à febre aftosa. Gente, o que que eu quero que seria importante vocês entenderem relacionado a essa história? Não é só onde ocorreu o foco. Mas tenta imaginar a implicância econômica, a relevância econômica que teve casos de febre aftosa quando ocorrem num país. A gente tá falando de abate maciço de animais, independente se eles são vacinados ou não, na tentativa de conter o vírus. Conforme mostrei pra vocês nos gráficos e nos slides anteriores, é a forma eficaz de combater a doença. Porque se não fizer isso, você mantém fonte de infecção viva. Você mantém fonte de infecção disseminando o vírus. Não pode, tem que ser destruído, tá? Então, o que que isso aconteceu? França e Reino Unido são os maiores produtores de bovinos e ovinos na Europa, tá? E que, logicamente, essa produção visa o consumo da carne desses animais, como também de qualquer produto derivado, certo? Então, imagine você ter todo um país interditado tendo que combater esses focos e tirando comida do prato do francês e do britânico, tá? Então, isso faz com que você tenha o quê? Além disso, fecha-se vários estabelecimentos, desemprego em massa, um problema muito grande. Vou falar isso melhor na aula, quando for falar dos focos aqui no Brasil pra vocês entenderem. Em 2002, a gente já tinha o controle dos casos, mas ainda grande parte entre o sudoeste asiático, continente africano, e aqui o medo que assolou o Brasil. O Brasil já tinha controlado os focos que você tinha antes. Tinham regiões já implantando um sistema ou avançando na questão de não vacinar mais animais pra ter livre de vacinação, como o Rio Grande do Sul foi feito isso. No entanto, depois houve alguns casos, a gente vai falar isso na aula que vem. Mas você tinha aqui, né? O Paraguai, você tinha aí Bolívia, você tinha também aí a Argentina com casos de febre aftosa. 2003, gente, a mesma situação, não mudou muito aí. Mas o que você vê, China, por exemplo, alguns outros países, até aqui, é bom se falar que o Paraguai antes não tinha uma notificação muito, digamos assim, entre aspas, bem entre aspas, confiável. Não se tinha notificação da Organização Mundial de Saúde. Não foi exatamente por isso. 2003, esse cenário. 2004, praticamente não mudou nada, exceto com a resolução dos casos na Argentina, Bolívia. E aí você teve também na Mongólia e também na Rússia, casos aí de febre aftosa, se trabalhando agora no Oriente Médio também. E a partir de 2005, gente, os dados eu não consegui ver no site da Unição Mundial de Saúde Animal para mostrar para vocês dessa mesma forma que eles mudaram a base de dados, mas eu teve aí pelo menos um gráfico de número de focos relacionados aí na Índia. Então ficaram Índia e Irã com o maior número de focos no ano, de 2005, aí, de 2.270 focos. Irã, 968 focos. Que acarretou naquele ano, isso e tudo, tá? Todos os países. 7.660 mortes de animais relacionadas a casos de febre aftosa, diretamente ou indiretamente, seja para abate sanitário, relacionado também a doença, que a mortalidade é muito baixa, quase nula. 26.170 casos notificados, 35.280 abates sanitários ocorrendo e 33,370 mil milhões de animais susceptíveis num rebanho desse. Esses 33 milhões de animais susceptíveis, eles ficaram o quê? Estagnados, parados até a resolução. E grande parte deles também relacionados a abates sanitários. Beleza? Depois, aí, de 2006, 2007, a gente teve a Índia, ainda mantendo o número de casos, aumentou para 3.190 casos nesses dois anos, o Irã para mais de 2.000 casos, e a Turquia, aumentando aí para 1.710 focos. No site da Organização Mundial de Saúde Animal, do sistema de informação deles ali, você consegue ter esses gráficos, você consegue colocar o ano, ver certinho, específico para cada doença. Mas se você quiser, por exemplo, procurar qual região do mundo, que seria aí o continente, qual país teve casos ou não, qual foi o sorotipo do vírus, você consegue abrir, tá? E quando você clica nesse maisinho aqui, nesses gráficos, que esse aqui é um print que eu tive lá da tela, ele abre por semestre, daí no caso. Então, aqui ele vai falar dos novos surtos, novos focos que teve, quantos animais susceptíveis estavam relacionados a esses focos, a unidade animal de administração, lógico que a gente tinha unidade por animal aqui, número de casos clínicos da doença, onde você teve sinal clínico característico, animais que foram sacrificados, que foram mortos, ou também que fez abate sanitário, que foram mortos no caso disso, pela doença, ou que foram depois feitos, sacrificados, totalizando o número de mortes, e aqui a população vacinada, animais naquele país, naquele intervalo dentro desse país onde houve casos, onde houve focos. Muda aí um pouquinho de 2008 para 2009 o Afeganistão, mas Índia, Irã e Turquia ainda o caso, Turquia acabou reduzindo um pouquinho, caiu o número aí um pouco de mortes, de 2008 a 2009, 2010 a 2015, o aparecimento, um aumento muito grande de focos no Irã, isso vem acontecendo muito, na questão do Irã, Oman também ficou, bastante aí, com casos entre os principais países com focos da doença, o Afeganistão manteve, a Índia também. Só um ponto importante aqui, lembra que eu falei para vocês que antes você considera, vendo a investigação epidemiológica do vírus tipo O, lá do Panásia, que eu mostrava a Índia como sendo praticamente o berço desse teaser, tipo viral, tipo viral não, nesse caso aí do desastre de 2001 no Reino Unido, que a Índia, então vocês podem notar que desde aí de 2005, vamos colocar praticamente, 2005, até antes até, há um número grande de focos na Índia, por quê? Pela implantação de um programa de erradicação também. Então isso daí, quando você começa a ter uma vigilância, logicamente, a notificação de casos aumenta. Então isso vem sendo mostrado desde 2005, 2008, 2009, 2010, 2015, não é diferente, a mesma questão do Irã. E como que estão a situação de febre aftosa no Brasil? Casos novos, aquilo lá, tá gente? Aqui são casos novos, new outbreaks, novos casos. só que há casos que estão sendo ainda resolvidos que são de 2023 ou de anos anteriores, onde o país ainda apresenta, ainda estão nas medidas sanitárias aí para controle da infecção. E isso a gente tem espalhado no mundo, principalmente na Ásia e África. No Brasil, a gente teve casos aí no Paraguai, no Brasil não, na América do Sul, no Paraguai, e na Colômbia, alguns casos, mas são casos que não trazem risco à população, não só do país, como também nos países vizinhos, por ter uma limitação com relação a transporte e comércio. Mas a gente tem, por exemplo, o Sudoeste Asiático e principalmente na parte aqui onde já vem aqui casos na Coreia e principalmente China, gente. A China está tendo a demonstração de muitos casos aí também. A Madagascar é que tem, Comores você também tem, a África do Sul, você tem aí no Parácio do Oriente Médio, na Turquia, que tem os seus casos maiores, no Norte aí da África, na Algéria também e também aí na região de Mauritânia também. Perdão. E aqui são casos que já foram notificados só que sem gravemento, que são também casos de pouca importância, também aqui, Reino Unido, na Inglaterra, mas muito poucos aí que não traz um risco sanitário preparação e exportação. Aqui a data está certa, 4 de março até 1. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri